Mais uma pra você curtir, se apaixonar, facinho Música nova! Galera do Camarote, beijão! Outra vez me pego no quarto vazio Sofrendo sozinho, lembrando o passado Revendo imagens na fotografia Vou criar um mundo que fica a meu lado Meu Deus, o que fiz pra sofrer desse jeito? Porque ela não sai do meu pensamento É tanta saudade queimando em meu peito Não suporto mais viver do sofrimento Tento desfazer que não sinto mais nada Digo pros amigos que vou tomar voar Mas o coração quase farta na hora Eu encontro ela como outra pessoa O que vai ser de mim se eu só sei te amar Só sei te amar Meu coração não quer outro em seu lugar Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Que transforma o meu rima de solidão E o dia foi a erva do meu paraíso Vai saber que ela já me lembra mais de mim Que Deus me ajuda, eu sei que estou chegando ao fim Meu coração me diz sim, ela eu não vivo Agora na viragem é pra ficar bonito Joga a mãozinha Tchê, tchê Coisa linda Maravilha, maravilha Meu Deus, o que fiz pra sofrer desse jeito? Porque ela não sai do meu pensamento É tanta saudade queimando em meu peito Não suporto mais viver no sofrimento Tento disfarçar que não sinto mais nada Digo pros amigos que vou tomar voar Mas o coração quase farta na hora Eu encontro ela como outra pessoa O que vai ser de mim se eu só sei te amar Só sei te amar Meu coração não quer outro em seu lugar Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Que transforma o meu rima de solidão E o dia foi a erva do meu paraíso Vai saber que ela já me lembra mais de mim Que Deus me ajuda, eu sei que estou chegando ao fim O coração me diz sim, ela eu não vivo Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Que transforma o meu rima de solidão E o dia foi a erva do meu paraíso O pai Saber que ela já me lembra mais de mim Que Deus me ajuda, eu sei que estou chegando ao fim O coração me diz sim, ela eu não vivo Sem 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 ela eu não vivo Obrigado gente! Obrigado! Obrigado!